Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferreza. Pensei em passar hoje para convidar vocês, 2020, fazer esse chamamento para a resistência. Acho que é sempre importante ressaltar isso aí, principalmente porque esse é um ano que vai ser necessário a gente transpor toda essa ignorância, tudo de mal que esse governo traz, através da resistência cultural. Vai por mim, eles não têm aprofundamento cultural, certo? Se você trocar ideia, se você vir no debate, se você vir nas ideias mesmo, na cultura, eles não aguentam. Então, o que a gente tem que fazer? Se preparar e trazer o que nós somos de melhores, né? Trazer o que a gente tem de melhor, que é a cultura. Além da determinação, que nós somos resistência, né? Trazer a cultura. Então, vou convidar vocês aí, vamos levantar esses saraus, vamos levantar esses lançamentos de livro, vamos levantar essas poesias, os eventos culturais, beleza? Eu estou nesse canal do YouTube, né? Vocês me acompanham aí, certo? Porque é uma forma de resistência também, esse canal que eu tenho. É uma forma de vocês também tendo seus canais, de vocês também estarem se comunicando com o público, de vocês também estarem saindo só do discurso e indo para a prática, né? Então, muitas vezes as pessoas falam muito de resistência, de revolução, mas ficam no discurso. A ideia é a gente ir para a prática também, certo? Então, há muito tempo eu tenho esse projeto no Capão, a ONG e tal, tenho o projeto na Onda Sul, mas também tem as palestras, tem os livros lançados. E vocês que estão aí nessa ponta também fazendo os saraus, os eventos culturais, tem muitos formadores de opinião que também fazem, além dos vlogs, fazem os blogs, certo? Fazem os lançamentos em vários lugares aí do país. Vocês são chave fundamental para esse governo não ganhar essa guerra cultural. E por quê? Porque através da omissão das palavras que a gente vai tendo, por exemplo, agora vocês viram que a Caixa Econômica, ela vai analisar os projetos com conteúdos ideológicos e tal, para poder até boicotar o que ela achar que é diferente do que o governo pensa, certo? Isso é uma forma de deixar invisível o pensamento que não é comum ao governo. Então, nessa hora, a gente não pode aí se segurar e falar, meu, vamos fazer uma obra mais tranquila, vamos fazer uma obra menos combativa. Não, mano. É nessa hora que a gente tem que ir para a guerra mesmo e fazer uma obra mais para frente, uma obra que dê ruptura mesmo, que questione o establishment, que bata de frente com o sistema, certo? É nessa hora que a gente tem que pegar esse tema tabu aí, como religião, como a parte sexual, e, mano, e sentar o rei mesmo. Nós não somos revolução, nós não tomamos a favor das ditas minorias, né? Que o pessoal fala minoria, mas na verdade não é minoria, né? Nós somos a maioria. Porque se você juntar todas essas minorias aí, nós somos a maioria. Então, através da cultura, que é a grande chave, você pode ver o que está acontecendo ultimamente. Quem está sendo questionado? Faculdade está sendo questionada. Os comediantes estão sendo questionados, né? Porque são os comediantes, principalmente porque eles estão sendo disruptivos, né? Os movimentos culturais que não estão sendo disruptivos, eles estão sendo ignorados, mano. Eles estão sendo jogados ao limbo também. Então, não adianta você não participar e falar, meu, eu não vou participar de guerra política porque isso não tem a ver comigo. Essa política, você vai sofrer o mesmo impacto, mano. Participando ou não? A verdade é essa. Ah, porra, Ferraz, mas eu não tenho nada a ver com política. Eu tenho até amigo aí que é bolsominion, é bolsonarista. Eu tenho amigo que pensa pela esquerda, pensa direita. E eu vou fazer minha arte. Arte pela arte. Irmão, na verdade, num país de terceiro mundo, onde tem tanta gente passando fome, a arte pela arte é covardia, certo? A arte pela arte é omissão. A arte pela arte é papo de safado. Desculpa te falar, entendeu? Você tem que ser muito omisso pra ter esse papo de arte pela arte. Eu respeito se você estiver ao nível de não precisar, de forma nenhuma, de não precisar, de forma nenhuma, ter nenhum parente, nenhum cara à sua volta. Mas não tem como, mano, porque você não tem como não ver pessoas passando o que a gente vê passando. Não tem como. Na verdade, não tem como. Como diz o Preto Góes, tá ligado? Se o sangue da realeza é azul, vamos sangrá-los e encher nossas canetas, certo? Então, de verdade, não é nem questão social, só questão de classe A, classe B, classe C, classe se for D, certo? Não é questão só disso. É questão de que existe uma guerra cultural, existe uma guerra de invisibilidade das pessoas que estão tentando, de fato, lutar por outras pessoas. E esse governo é uma desconstrução disso. Quem não enxergou isso durante um ano, ou é muito ignorante, ou é mau caráter mesmo, certo? E a gente sabe que tem muita gente de mau caráter, que só tá pensando no próprio umbigo. Falando, ah, enquanto esse pessoal tá reclamando, eu tô ganhando meu dinheiro. Ah, enquanto são 13 anos aí do outro governo e vocês não falaram nada. Porra, mano, como que a gente não falou nada, tá ligado? A gente foi oposição em tudo que os outros governos foram errados, né? Eu fiz tantos textos na cara dos amigos em oposição ao outro governo quando ele estava errado, né? E agora, quando a gente tá questionando esse governo, tem muita gente que fala Não, vocês ficaram calados esses 13 anos. A questão, irmão, é que nós temos mais 3 anos aí pela frente. E 2020 é um ano central. Nós estamos há 2 anos e pouco aí de uma nova eleição. Já tá se falando da nova eleição, certo? E os valores culturais estão sendo destruídos desde o ano passado. Então, você que tá comigo nessa luta aí, você que tá com a gente nos canais de resistência, estimule os saraus, estimule os fanzines, estimule as revistas em quadrinhos, os livros, estimule os CDs, os livros, as músicas, porque a forma cultural é uma forma disruptiva de você conquistar as pessoas. Muitas vezes, somente o lado político, ele não cativa as pessoas. O lado artístico cativa as pessoas. Não tem como você ser um artista se você não for disruptivo. Um artista bom, ele é contra, de verdade, o poder estabelecido. Mesmo que esse poder converse com ele. Mesmo que esse poder seja participativo com ele. Ele também é disruptivo. E se você tá preparando agora uma obra pra esse ano, pra poder ser aprovado por esse governo, você vai pagar mais pra frente o preço de ser aceito por um governo desse, fascista, um governo que conversa com preconceito, um governo que conversa contra a caçação de pessoas inteligentes, certo? Que conversa diretamente com o preconceito de se caçar pessoas como comediantes, se caçar pessoas como artistas, pintores, artistas como rappers, que tão tendo seus shows cancelados, certo? Como escritores que tão sendo banidos das editoras por não poderem falar o que pensam. Você vê aí que o Henry acabou de terminar um livro, certo? Com a filha do outro lá. E não tinham de lançar, porque a editora foi ameaçada, certo? O livro em si, ele foi questionado pelo MEC, porque senão não rolava aí a parceria da editora com o MEC. Existe já um tipo de censura, existe um tipo de preconceito, artisticamente falando. Artistas como eu, que já fazem uma parte independente, que já vão pra feiras, que já levam o livro na mão, vão ser menos impactados. Por quê? Porque nós já sabíamos disso há muito tempo. Eu tava na editora confortável, tava de boa na editora, tava na Planeta ali, ó, tranquilão, vim da Objetiva, certo? Lá do Rio de Janeiro, fui pra Planeta, tava tranquilão, podia estar meu livro em todas as librarias, fui lá, rompi meu contrato, terminei o contrato, digo, não é rompi, não, terminei o contrato, comprei as edições que estavam no estoque, falei o quê? Criei a Selopovo já há um tempo atrás, me preparando pra o que ia acontecer. Porque a gente sabe, a gente tá aí na visão, né? A literatura dá essa visão pra gente, a cultura dá essa visão pra gente do que vai acontecer. E eu já tinha um pouco dessa visão, falei, meu, uma hora a independência, a independência do selo, a independência da distribuição, vai ser a única alternativa da gente não ficar invisível, né? Então, hoje em dia, o que que tá proliferando muito? Artistas independentes, filmes independentes, a caminhada é dura, né? Como eu sempre falo pros caras, né? Como eu sempre digo também, e como muitos outros artistas dizem, né? O artista independente é o que mais depende de todo mundo, que a gente fica vendendo os lugares, levando, certo? Mas, ao mesmo tempo, tem muita dignidade na independência também, né? Tem muita dignidade, tem muita batalha, tem muita dureza, acho que eu peguei muitas barbas brancas aí, depois que eu montei a Selopovo, certo? E agora com a Comic Zone também, né? Embora a Comic Zone seja outra operação aí, mas a Selopovo tem essa coisa de mambem, de levar nos lugares, de distribuir, então, é muito mais duro, mas tem a dignidade também da gente não depender das nuances do mercado e do governo, né? Então, você aí que tá artista na ponta da Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, você que tá na ponta aí de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Manaus, vem com nós, mano. Todos os estados brasileiros aí, ó, vem com nós. Projete, faça um projeto seu, ausente da censura do governo. Pense em disruptura, pense em fazer algo que questione realmente o lado religioso, o lado sexual, porque é isso que o governo não quer. O governo quer uma coisa agora conservadora. Ele quer aprovar projetos que sejam conservadores, tanto no cinema, quanto nos quadrinhos, quanto na mídia escrita, como na mídia falada, tanto nas músicas, né? Então, nunca foi tão importante nós sermos donos das plataformas, ter o controle do nosso Spotify, ter o controle das nossas mídias digitais, ter o controle dos nossos Instagrams, dos nossos canais de internet, certo? Chegou uma hora da gente saber lidar com tudo isso. Eu já falava disso há muito tempo, quando eu tava lá na Caros Amigos, né? Escrevi 10 anos pra revista Caros Amigos. Na época que eu escrevia pra Rap Nacional, né? A revista Rap Nacional da Alexandre de Maio, muita gente falava assim, porra, mano, esse cara é doido, né, mano? A Rap Brasil também escrevia há muito tempo. E aí muita gente falava assim, porra, mano, esse cara é doido, tá escrevendo texto pra cara do rap e tal. Mas a gente já alertava há muito tempo. Não só eu, vários outros caras do rap que tem a parte intelectual. Vai por mim. Os caras que estão defendendo esse governo de direita, eles não têm aprofundamento intelectual pra debater, tá ligado? E eles não têm aprofundamento artístico também. São artistas medíocres. Você pode pesquisar o tipo de arte que esses caras estão trazendo. São artistas medíocres. Esses caras são a várzea da parte artística. Eles não são caras que têm aprofundamento. Não tem como apoiar o governo de direita e ter aprofundamento cultural. Não tem como. Não tem como você ter estudado história e você estar aprovando o que está acontecendo. Esse desserviço com a população, esse desserviço com os direitos humanos que está acontecendo com esse governo e com o bando de fracassados que está apoiando esse governo. Então, é um chamamento que eu estou fazendo aqui pra vocês, pra vocês fortificarem o projeto de vocês, acreditarem mais do que nunca no que vocês estão fazendo, certo? Porque vocês são importantíssimos pra essa nova geração. Vocês são importantíssimos pra história do Brasil agora. Pra o que a gente está escrevendo agora. Pra gente não ficar pedindo desculpa a vida inteira pros nossos, pros nossos netos, pros nossos filhos e não ficar pedindo desculpa a vida inteira pra outros países quando você for visitar. Você fala, ó, nessa parte eu fui ausente, eu quero me desculpar. Não. Nessa parte que foi a mais dura, onde eu sofri mais censura, onde eu fui mais boicotado, onde eu fui invisibilizado, onde eu fui invisibilizada também, né? As minas estão com a gente, as monas estão com a gente. Foi onde eu resisti. Foi onde eu bati de frente. Foi onde eu fiz a minha arte valer a pena. Onde eu usei, não a arma, porque a gente não tem armas maiores do que a própria fala, né? Do que a própria literatura, do que a própria ação, as próprias mãos. Mas é onde a gente fez valer a pena o que a gente leu, o que a gente degustou durante esse tempo todo, o que a gente viu, que são os bons filmes, os bons livros, os bons documentários, né? E as boas pessoas que a gente falou na caminhada, né? Se importar com o outro é um ato revolucionário. E você se importar com o outro é a maior gratidão que você pode dar ao universo. Então, não deixe de se importar, não deixe de fazer a sua arte ter essa importância, tá bom? Não deixe de fazer essa arte ter esse impacto. A arte pela arte é falácia. A arte tem que ter um impacto na vida das pessoas. A arte tem que te fazer rir, tem que te fazer chorar, tem que te fazer sentir tesão, tem que te fazer sentir desapego. A arte tem que te fazer comemorar. Ela tem que te fazer sentir triste também. A arte tem que te trazer vários sentimentos. E é justamente esse tipo de arte que eles querem destruir. Eles querem trazer uma arte que seja não contemplativa de forma nenhuma. Uma arte que seja direcionada para o que eles não pensam. Porque eles não pensam. Se eles pensassem, eles não estariam fazendo esse tipo de construção de um não-país. Construção de um não-país mesmo. Eles estão fazendo uma desconstrução total do pouco que o Brasil tem. O Brasil já é muito desinformado. As pessoas já são desinformadas ao extremo. É tudo muito confuso. Você fala uma coisa, tem que explicar. Você tem que fazer um vídeo, tem que fazer outro explicando. Você faz um texto, tem que fazer três textos explicando para a pessoa. Vocês sabem do que eu estou falando. Tudo que você fala depois, você fala, ah, mas você falou aquele detalhe ali. Ainda mais vídeo ao vivo, que nem eu faço aqui, gravado direto. Então, você fala uma coisa, ah, mas você quis dizer aquilo ali e tal. É muito complicado. É muito difícil. As pessoas, o entendimento da palavra já é muito complicado. Pelos colégios que a gente passa, pelos livros que são indicados pela gente, para a gente na caminhada. E no final, vem essa desconstrução. As pessoas sendo informadas por WhatsApp. As pessoas sendo educadas por WhatsApp. Então, você lutar contra memes, lutar contra thumbs, porque muitas vezes a pessoa não vê nem um vídeo, só vê o thumb. e te pergunta o que você acha. Você fala, você viu o vídeo? Não, eu queria saber o que você acha. Não, cara, vê o vídeo. Vai ver o vídeo. Então, é difícil que a pessoa não tenha coragem nem de ler, nem de ver o vídeo. E a gente está facilitando o máximo que pode, gravando o vídeo, já para a pessoa não ter que ler tanto e, ou de repente, através do vídeo, se interessar em ler. Beleza, Rapa? Então, isso é uma mensagem para todos os artistas aí, a todos os guerrilheiros, guerrilheiras, os manas, as minas, as monas que estão nessa batalha, os cineastas, os diretores de vlogs, de filmes, os blogueiros, os fanzineiros. Vamos fazer a nossa parte. É muito importante a gente fazer essa resistência cultural. Nunca foi tão importante. As pessoas que estão nas comunidades dependem da gente, as pessoas que estão fora delas também, as pessoas que estão já nos seus apartamentinhos, que têm a sua vida pseudo classe média, elas também dependem de uma resistência cultural, porque elas também precisam educar seus filhos. e elas não vão aguentar, não só a periferia, mas elas também não vão aguentar um país construído dessa forma, construído com uma abnegação de cultura, com abnegação de conversas, com só uma luta ideológica sem sentido. Beleza, Rapa? É nóis. Compartilhe aí, curte se você gostou, deixe seu like, vê se você é inscrito no canal aí, eu nunca peço isso também, vou pedir dessa vez, vê se você é inscrito no canal aí, e compartilhe esse vídeo se você acha importante. Tá bom? 2020 chegou, é tudo nosso, vamos pra cima, porque senão vai sobrar só os destroços. Beleza? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.